Fala aí, eu sou o Rafael do Responde Aí. Vamos resolver um exercício sobre a energia cinética? Então vamos lá para o enunciado da nossa questão. Você vence uma amiga em uma corrida. No início, os dois têm a mesma energia cinética, mas ela está mais rápida do que você. Quando você eleva sua rapidez em 25%, vocês passam a ter a mesma rapidez. E aí eu quero saber, se a sua massa é 85 kg, qual é a massa da sua amiga? Bom, vamos lá fazer primeiro o nosso passo 1 dessa questão. Que é ver o que ela está dando para a gente. A primeira parte da questão diz que eles têm a mesma energia cinética, certo? Então, basicamente, M1V1² sobre 2 é igual a M2V2² sobre 2. Ou seja, a sua energia cinética é igual à energia cinética da sua amiga. Mas também diz que a sua velocidade é menor do que a velocidade da sua amiga. Ou seja, V1 é menor do que V2. Como V1 é menor do que V2 e essa equação aqui diz que as energias cinéticas são iguais, Isso só pode ser verdade se a sua massa for maior do que a massa da sua amiga, certo? Para manter essa igualdade aqui. Se V1 é menor do que V2, logo, a sua massa, M1, tem que ser maior do que M2. Tá ok, mas isso não resolve ainda a questão. Vamos agora para o passo 2. Nesse passo 2, a gente vai pegar a parte que diz que se a sua velocidade for 25% a mais, vai ser igual à velocidade da sua amiga. Isso quer dizer o quê? Que 1,25 vezes a sua velocidade, que é V1, vai ser igual à velocidade da sua amiga, certo? E também diz que a sua massa, M1, é igual a 85 quilos. A questão está pedindo M2, certo? Então, se a gente substituir esses valores aqui em cima, a gente consegue encontrar M2. Então, vamos lá. Substituindo. M1,85 vezes V1 ao quadrado. M2 sobre 2. Isso aqui é igual a M2, é o que a gente quer encontrar. Vezes. V2, a gente vai substituir por 1,25V1. Tem que lembrar aqui que tudo aqui vai ser elevado ao quadrado, certo? Então, 1,25 também vai ser elevado a esse quadrado, ok? Tudo isso sobre 2. Então, esse sobre 2 vai cortar com esse sobre 2, né? Vamos lá. Vamos continuar. A gente vai ter 85V1 ao quadrado. O sobre 2 sumiu. M2, que é o que a gente quer encontrar, vezes 1,25 ao quadrado, né? Vezes V1 ao quadrado. A gente elevou ao quadrado tudo que estava dentro daquele parênteses. Então, o que vai acontecer aqui? V1 corta com V1 ao quadrado. Vai ficar só essa expressão que só tem M2 como incógnita. Então, a gente vai resolver ela. M2 igual a 85 sobre 1,25 ao quadrado. Isso aqui vai dar 54,4 quilogramas, que é a massa da sua amiga. E aí? Entendeu? Esse vídeo te ajudou? Responde aí! M2 igual a 85,4 quilogramas, que é a massa da sua amiga.